Hoje eu vou revelar vídeos secretos de mobs do Minecraft capturados na vida real. Já estamos aqui no nosso mundo e aqui na frente tem vários mobs para ser revelados na vida real. E tudo isso vai funcionar da seguinte maneira. Aqui do lado tem uma roleta e ela tá girando e quando ela parar, ela vai dar um resultado. E quando o resultado cair, nesse caso foi areia, eu vou ter que coletar esse item e colocar bem aqui dentro. E aí eu desbloqueio o mob. Já bora começar com o esqueleto. Vou apertar o botão e ele tá girando. Tá girando a roleta. Vamos ver o que vai cair. Tá parando, tá parando e... Carne de porco. Tá bom, tá bom. Ainda bem, começou fácil, então agora é só coletar carne de porco. Aproveitar e já pegar uns fãzinhos, madeira e já fazer o nosso machado de pedra. Agora sim, porquinhos. Podem vir, podem vir, podem vir. Opa, tô avistando alguns porquinhos ali do outro lado. Só que tem um problema, tem uma mega ravina dividindo a gente. E nesse caso, eu vou ter que fazer um pulo super difícil. E, é, dá pra dar a volta. Ignora, não dá pra dar a volta não, não dá pra dar a volta não. Esse corte, ele corta o mundo inteiro, é impossível dar a volta. Eu vou ter que pular, eu vou ter que pular. Ai! É, ah, deu certo, eu achei que eu ia cair. Vem cá, porquinhos! Vocês vão ver, vocês vão ver. Precisa dessa carne. É, é, desculpa, desculpa. É, desculpa pelo seu amigo, porquinho. Tchau. Será que essa carne tem que ser assada ou crua? É, falou carne de porco. Não falou se tem que ser assada, então vai ser crua mesmo. Agora é só chegar no esqueleto. Então, eu acho que é só jogar carne de porco aqui. E, opa, acho que já mudou. Uou! Olha isso! Polícia esqueleto! E ele vai combater o Steve da vida real. Que louco, cara! Ele já tá com uma flecha no pescoço. Caraca! Isso é muito doido. Olha isso! Muito legal, muito legal. Mas daqui só foi um de vários outros mobs da vida real que eu vou mostrar pra vocês. Próximo tá todo dançando aqui. Uou, olha que louco! Parece que ele tá 3D aqui. Nossa, que legal! Que efeito louco! Mas enfim, a gente já descobriu como vai ser o além na vida real. É só apertar o botão. Tá girando a roleta. Tá girando, tá girando, tá girando. Por favor, coisa fácil, coisa fácil, coisa fácil. É o carvão! Beleza! Carvão vai ser bem fácil de pegar. A gente já tem a picareta. Agora é só achar uma caverna. Ou deve ter algum lugar que já tem o carvão à mostra. Ó, ali já tem ferro. Sério que tem ferro, mas não tem carvão em nenhum lugar aqui. Pelo menos ferro a gente já tem garantido. Agora, a gente precisa procurar carvão. Eu não tô afim de cavar pra baixo, não. Quero ver se tem algum aqui nessa parede que eu acho que vai ser mais fácil. Achei! Ali embaixo! Nossa! Fiquei com um coração. É, me afomei demais. Saí pulando que nem maluco, mas tudo bem. Tamo vivo e o carvão tá bem aqui. Vou pegar vários carvões. Vai que eu preciso de mais carvão pra fazer mais algum item. Agora é só voltar e desbloquear, o além. Eita, eu acho que o Golem teve o mesmo fim que eu. Ele pulou lá de cima. Tudo bem, Golem? Tudo bem? Mas o Golem não se machucou, não. Eu tô até agora machucado. Chegamos aqui no além. É só jogar o carvão aqui e... Opa, já desbloqueou. Peraí! Olha que legal! Eu olhei a lista! E é do enxique! É do enxique! Olha que legal! Que doido! Parece uma fada, sei lá. Galera, comenta aí. Uma fada ou um anjo? Eu não sei. Comenta aí. O que que é isso aí lá e parece, cara? É muito legal, muito legal. Mas já vamos pro próximo aqui, que é o Silverfish. Olha todo 3D aqui também. E eu tô muito curioso pra saber como é um Silverfish na vida real em vídeo. Eu só vi fotos, mas agora eu quero ver vídeo. É só apertar o botão e vai começar a girar a roleta. O que será que vai cair? O que será que vai cair? Ai, caramba, por favor, coisa fácil, coisa fácil. Ferro! Caramba, porra, Silverfish, ferro. Tem tudo a ver, então agora é só a gente sair procurando ferro. E eu já sei aonde tem ferro. A gente tinha visto o ferro. Ali, ó. Tem ferro bem ali. Eu não sei quantos ferros que são, mas já estamos os ferros. É só subir. Quebra, 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 quebra. E depois é só esquentar esses ferros. Já peguei três ferros aqui. Eu acho que já vai ser o suficiente. Um ferro eu acho que já vai desbloquear tudo. Então é só chegar no nosso queridinho Silverfish. Vamos jogar os ferrinhos aqui. Já... Opa, já mudou. Já mudou. Uou! O que que é isso? Não, não, não. Isso daqui é um Silverfish andando? Que isso, cara? Parece uma formiga, uma barata, não sei. Olha que doido. E ele é todo prateado. Olha que doido. Mas é assustador. Se isso aparecesse na minha casa, eu ia ficar bem assustado. Então, fuja de um Silverfish se ele aparecer na sua frente. Agora só faltam dois. O Warden e o Ghast fofinho. Eu acho que eu vou no Warden. Porque o Warden eu acho que vai ser um dos mais difíceis de conseguir. Então já vamos apertar aqui o botão do Warden pra girar a roleta dele. Aperta o botão. Tá girando. Tá girando a roleta. Tá girando. Ai, por favor, por favor. Coisa fácil. Não, 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 não. Ah, cara. Diamante. A gente vai ter que coletar diamante. Nossa. O Warden, você me paga. O Warden, você me paga. Mas tudo bem. Eu tenho um ferro aqui. E lá na minha fornalha deve ter esquentado mais alguns ferrinhos. Só pegar esses ferros. Fazer uma picareta de ferro. E começar a cavar pra baixo e minerar. Eu vou minerar do jeito mais perigoso. Cavando direto pra baixo. Porque é mais rápido. Só que é mais perigoso. Eu falei que era o mais perigoso. Agora eu tenho que achar um jeito de cair naquele buraco de novo sem morrer. Iron Golem, preciso da sua ajuda. Isso é muito importante, Iron Golem. Então eu espero que você me entenda. Tadinho, Iron Golem. Mas foi por um bem maior. Eu preciso muito saber como é um Warden na vida real. Agora é só fazer um balde. Pegar água. Vamos lá. Dessa vez eu vou conseguir. Sério, eu tenho que conseguir. Vamos lá. Três, dois, um e... Pera. Eu não preciso pular. Ai. Nossa, ainda bem que eu acertei. Eu nem precisava pular, cara. Era só eu ter colocado a água em cima. E aí eu ia cair com mais segurança. Ai, meu Deus. Tá tendo treta de mobs aqui. Esqueleto versus zumbi. Enquanto isso, eu só aproveito pra fugir. Sai, creeper. Nossa, tem muito mob aqui, cara. Qual foi? Sai, zumbi. Recuperei a minha picareta de ferro. Agora eu preciso fazer esses esqueletos brigarem. Oh, não vai dar, não. Não vai dar, não. Eu vou ter que só fugir. Eu vou ter que só fugir desses mobs. Acho que aqui eu tô seguro. Olha isso. Tá cheio de mob. Uma cavernona. Ali tem foro. Preciso de diamante. Ai, que susto. Achei que era diamante. É só lápis azule. Ó, o diamante fica a partir dessa camada aqui. Então pode ser que tenha diamante aqui. Lápis azule, não. Então, normalmente vai ter mais alguma coisa pra cá. Sai daqui, zumbi. Sai daqui, zumbi. Sai. Sai fora. Aqui não tem diamante. Nada de diamante aqui. Opa, ali tem lava. Ali deve ter diamante. Não é possível. Não é possível que não tenha um diamantinho aqui. Diamante? Isso é diamante? Ah, cara, tô da hora. É, galera. Infelizmente, como eu não consegui achar o diamante, eu vou ter que pegar ele no criativo. Não. Tô brincando. Tô brincando. Olha o diamante aqui. Achei. Depois de um ano andando por essa caverna imensa, eu achei um diamante. Um diamante no meio do monte de nada, cara. Só tem pedra aqui. Parece um nether. Olha isso. Um chãozão de lava, um marzão de lava. E não tem nenhum diamante. Só tem esses negócios aqui que eu sempre acho que é diamante. Mas não é diamante. Ali em cima é um diamante. De novo? Ah, não acredito. Toda hora. Vambora dessa caverna porque eu já tenho o meu diamante e nunca mais quero voltar aqui. E depois de um ano cavando pra cima, chegamos na superfície. E agora chegou a hora. Vamos desbloquear esse Warden. Agora vamos jogar esse diamante aqui, por favor. Nossa, tomara que valha a pena esse diamante. E... Que isso? Cara, olha isso. Olha esse Warden. Que bizarro. Eita, piscou aqui. Piscou alguma coisa. O que foi que piscou? Que susto. Olha que bizarro esse Warden. Todo escuro e assustador. Doideira. Eu acho que tá piscando a imagem do esqueleto lá no Warden. Sei lá, cara. Bizarro. Agora chegou a hora. Do último e mais fofo. Cara, olha esse Ghast. Que fofinho. É o Yang Yang Ghast. Sei lá. Olha que coisa mais fofa. Mas ele não é fofo não, galera. No Minecraft ele não é fofo não. Eu tenho pavor de Ghast. Então vamos apertar o botão e tá girando a roleta. Tá girando a roleta, por favor. Oh, acabou de vir diamante. Será que o próximo vai ser, sei lá, netherite? Oh, 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 oh. É, quase. Caiu. Netherreck. Netherreck. A gente vai ter que fazer um portal pro Nether. E eu vou ter que voltar lá na caverna. Porque só lá tem lava. Então a gente faz aquele meligia na caverna de novo. Coloca, coloca. Aí, beleza. Beleza. Conseguimos. E é só procurar... O que a gente vai procurar mesmo? Ah, é, lava. Vou pegar mais alguns ferros aqui. Porque eu vou querer fazer mais um balde. Na real, acho que com um balde já dá, né? Então tá tranquilo. Pula aqui. Faz MLG. Pula aqui. Faz ML... Ai, errei. E nem precisava ter feito MLG. Agora é só achar um pouquinho de lava pra gente fazer o nosso portal. Acho que aqui tem um pouquinho de lava. Já vai facilitar. Só colocar a pedra aqui. A água. Quebra aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Aí, agora sim. Agora deu certo. Coloca lava aqui. Lava aqui. O portal tá pronto, só que eu esqueci do isqueiro. Então, vamos procurar a Flint aqui. E fazer o nosso isqueirinho. Beleza, beleza. Achei que ia ter que procurar lá no fim do mundo. Mas tá aqui. Vamos pro Nether. E eu acho que finalmente eu vou conseguir pegar a Nether Hack. Cara, onde será que a gente encontra a Nether Hack aqui no Nether? Eu não sei, né? Será que é basicamente 90% do Nether? Cara, tá aqui. Nether Hack. Foi a coisa mais fácil que eu consegui de pegar no Nether, cara. Ainda bem que não pediu Netherite ou alguma coisa super ultra difícil. Então, agora é só voltar e subir essa caverna inteira. Tudo de novo. E no final, vamos conseguir desbloquear o nosso último mob. O Ghast realista. Por favor, Ghast. Faça valer a pena o seu preço. Porque é muito caro. Nether Hack é muito difícil de achar. Vocês sabem, né? Foi muito difícil de achar. Então, é só jogar Nether Hack aqui. Já engoliu o Nether Hack. Uou. 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 Olha esse Ghast. Ai. Que isso? Ele atirou em mim. Caraca. Olha que Ghast bizarro. Ele é todo realista. Ele atirou uma bola de fogo realista. Tipo, um meteoro. Com certeza, esse Ghast aqui valeu bastante a pena a gente ter pegado lá no Nether. Mas, galera, comenta aí embaixo qual é o mob realista mais legal que vocês acharam aqui da nossa lista. Sério. O Ghast, pra mim, foi vencedor. Então, foi isso. Se vocês gostaram, já sabe. Deixe o like, se inscreve no canal. A gente vai indo até a próxima aí. Tchau. Tchau.